E aí rapaziada, essa é a mais nova do falo mesmo hein, se liga no papo Esses malandros, bem espertinhos, que ganham em tchau, ganham em tchau, ganham em tchau, tchau, tchau Esquece o povo, não tem compromisso, depois vem pedindo assim Bote mim, bote mim, bote mim, bote mim, bote mim, bote mim Passa 4 anos, vai, vai, quer mostrar serviço, vai, vai Agora é tchau, agora é tchau, agora é tchau, 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 não acredito Mas em promessas, eu vou te tirar daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Agora é mais rápido hein, nós vamos tirar vocês aí mais rápido possível Esses malandros, bem espertinhos, que ganham em tchau, ganham em tchau, ganham em tchau, ganham em tchau, tchau Esquece o povo, não tem compromisso, depois vem pedindo assim Bote mim, bote mim, bote mim, bote mim Tô falando esse, quem mostrou mais serviço Agora é tchau, agora é tchau, agora é tchau, 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 tchau Não acredito, mas em promessas, eu vou te tirar daqui Sai daqui, 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 sai daqui Vamos lá.